Chamo também Iedo Oliveira, gerente comercial na Eletra Industrial, Marcos Correia Lopes, chefe de departamento de desenvolvimento tecnológico e meio ambiente da EMTU, empresa municipal de transportes urbanos, Rui Almeida, diretor técnico da Riba Brasil, e graças à tecnologia, Flávia Marcego, responsável pelo sistema de mobilidade da Estelantes da América do Sul, que participará por via remota, estará online conosco. Senhores, é um prazer estar com vocês, nós estamos com horário avançado, mas não tem problema, a gente fica sem almoçar, porque o assunto é super interessante, então cada um dos senhores tem até 20 minutos para fazer o seu discurso, sua apresentação, e a escolha de quem vai falar primeiro fica a critério do mediador. Bom trabalho. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, agradeço bastante o convite de poder ter essa oportunidade, um debate tão importante, tão necessário para o país, eu costumo dizer que a gente remete sempre a eletromobilidade a questões ambientais, e eu digo que não, é uma questão econômica, é uma questão da indústria, como a indústria nacional vai se posicionar nesse segmento, que é um segmento importantíssimo, a indústria veicular no Brasil tem uma importância gigante, e é muito frustrante ver como nós estamos demorando, ou atrasados, ou perdendo muita competitividade nesse segmento como um todo, né. Eu tenho aqui uma apresentação, vou pedir para colocar, vou contar um pouquinho, vou começar falando um pouquinho da história da Eletra, né, que está muito ligada à história da eletromobilidade no Brasil. Nós somos a empresa que atua há mais tempo no segmento de eletromobilidade de pesados, temos mais de 20 anos de história nesse segmento, somos uma das empresas com mais experiência nesse segmento no mundo, né, e a gente vem aí em várias ações pioneiras, não só de tecnologia, como de modelos de negócio aí para a eletromobilidade. Eu não sei se alguém passa, ou se eu tenho alguma forma de passar por aqui. Tem passadora aqui? Me explica aqui que... É melhor, né? Ok. Opa! Onde eu aponto aqui? Então, é sempre o... Trombini, por que é que aponta você que sempre senta ali na frente? Vamos ver... Ah, está um pouco lento, mas vamos lá. Bom, a Eletra é uma empresa brasileira, ligada a um grupo que completou o ano passado 111 anos de história no Brasil, é um grupo familiar, um grupo que tem o seu DNA no transporte, é um grupo que transporta pessoas desde a época dos Tilburys até o ônibus elétrico, né, então é um grupo muito forte nesse segmento de transporte público no Brasil. Bom, é, de novo, né, uma empresa brasileira, nós desenvolvemos sistemas de tração elétrica para veículos pesados há mais de 20 anos, né, nós temos, detemos a tecnologia desenvolvida no Brasil para trolibos elétricos híbridos e elétricos puros. Somos, aí, pioneiros em várias, o primeiro ônibus híbrido em operação comercial no mundo é brasileiro, desenvolvido pela Eletra em São Bernardo. Pouca gente sabe disso, mas nós temos muito orgulho aí dessa história, desse pioneirismo nesse segmento. E, é claro, né, enfrentamos todas as dificuldades e sabemos bem onde é que estão os pontos mais críticos aí com relação ao desenvolvimento da eletromobilidade e também as questões da tecnologia para a realidade brasileira, né. A gente costuma dizer que um ônibus que opera em São Paulo, ele pode operar em qualquer lugar do mundo, mas um ônibus que opera na França, ele talvez não consiga operar no Brasil. Existem diferenças muito fortes, nós nos especializamos nesse tempo todo em utilizar o mesmo chassi desenvolvido para o diesel para desenvolver o sistema de tração elétrico. Acho que isso traz uma referência muito interessante para a tecnologia e para a confiabilidade dessa tecnologia. Nós temos, como eu já falei, né, desde os trolibos, né, muita gente fala, o trolibos tem uma coisa muito saudosista, né, e eu diria para vocês que o trolibos volta e volta com força total. Talvez não no conceito que se vê do trolibos antigamente, escravo, 100% da rede, mas não é um veículo onde a gente vai usar a rede como a unidade de recarga de baterias. Então, serão veículos que já temos esses veículos, desde 2002, a Eletra tem trolibos operando com sistemas autônomos de bateria no Brasil e na Nova Zelândia. Então, esse é um sistema muito interessante que você enxerga a rede aérea agora como uma unidade de recarga de baterias. Então, você pode criar, na sua operação, vários corredores eletrificados. Então, esses veículos, quando eles se conectam a essa rede, eles recarregam as baterias para poder andar nos trechos sem rede. Essa é uma solução muito interessante, que deve prevalecer. O grupo vai lançar, ainda esse ano, um corredor com esse conceito para veículos de 21 metros e meio, que vão operar, vão usar a rede aérea como unidade de recarga de baterias. Esse a gente acredita que é uma forma... A gente teve vários momentos aqui que se falou de bateria, né? Claro que todo mundo sabe que a bateria é o grande X da questão, né? E nós acreditamos que, principalmente nos pesados, nós devemos caminhar para o menor banco de bateria possível. Para isso, a questão da recarga de oportunidade, da recarga através de rede aérea, vai ser a grande arma para que a gente possa ter maior confiabilidade e garantir a ampliação da frota desses ônibus. Como já se disse, um ônibus elétrico de 12, 13 metros, ele carrega duas toneladas e meia de bateria para ter uma autonomia de 250. Mas ele precisa ter uma autonomia de 250? Esse é o questionamento, né? Nós temos hoje, nós somos operadores, qualquer ônibus hoje, ele para em média, em média, pelo menos durante seis vezes na operação, de 15 a 40 minutos em terminais. Por que eu preciso ficar transportando peso nesses ônibus? Então, são soluções que vão começar a ter cada vez mais força, principalmente no transporte de ônibus e caminhões. Então, o Trolle, mas de novo, nós usamos o mesmo chassi do diesel, é exatamente o mesmo chassi do diesel, sem motor e sem câmbio. Nós nos especializamos em desenvolver um sistema de tração para ele. Nós temos o híbrido também. O híbrido hoje a gente chama de híbrido dual, porque com as novas baterias, ele permite que ele pode se locomover também por vários trechos só na bateria. Então, você, por exemplo, você tem São Paulo, você determina um raio de emissão zero no centro de São Paulo, ele vem no modo híbrido com baixa emissão. Quando ele chega nessa região, por um sinal de GPS, você desliga o grupo motogirador, ele passa a operar no modo elétrico. E as baterias são recarregadas na famoso CARES da Fórmula 1, mas nós chamamos de frenagem regenerativa, que estão presentes nos nossos veículos desde 1999. Então, o híbrido tem esse conceito, é uma tecnologia muito interessante. Eu acho que ela não deve ser ultrapassada ou descartada, ela tem um papel muito interessante nessa coisa de você poder, inclusive, introduzir a tecnologia sem precisar da infraestrutura de recarga. E vale dizer que todos os nossos ônibus híbridos, eles podem, a qualquer momento, ser retrofitados para elétricos puros. Basta tirar o grupo motogirador e aumentar o banco de baterias. Então, é uma tecnologia muito interessante, eu acho que ainda tem muito espaço para ela. Está bem lento aqui, mas vamos lá. Opa, aqui. Bom, alguns modelos, de novo, a gente tem alguns exemplos aqui de híbrido. Esse veículo maior é um chassi Mercedes 23 metros, eu acho que é o primeiro veículo com tração 100% elétrico fabricado no mundo, e ele tem três fontes de energia. Ele é um híbrido, portanto, ele tem grupo motogirador e baterias, e se você tiver rede aérea, ele se conecta à rede e se desloca. Então, tem três fontes de energia no mesmo veículo, total flexibilidade, acho que esse é um ponto muito importante para as nossas tecnologias. Os outros dois são híbridos e elétricos puros, também nas várias versões de mercado, já disponíveis, operacionais, com ar-condicionado, enfim, todos os requisitos aí do transporte público no Brasil. Bom, o elétrico puro, não preciso dizer, é sempre na mesma sequência, um fato importante, nós padronizamos o sistema de tração dos nossos ônibus, então, o ônibus elétrico fabricado pela Eletra, seja de 12 metros, seja eletrólibus, híbrido ou elétrico puro, ele tem exatamente o mesmo sistema de tração. E a fonte é totalmente independente, por isso que a gente consegue migrar de uma fonte para outra muito facilmente, você pode transformar um híbrido em trólibus, um trólibus em híbrido ou elétrico puro, porque nós deixamos a fonte totalmente independente. Então, esse é um exemplo, nós desenvolvemos aí o primeiro, esse ônibus, ele opera com passageiro desde 2014, é um 18 metros, piso baixo, ar-condicionado, aqui vale dizer, nós temos parcerias, a WEG, nós sempre buscamos uma solução 100% nacional, esse foi um foco nosso, porque no segmento de ônibus, nas operadoras de ônibus, você não pode ficar dependendo de componente importado, de demora, é um sistema, os ônibus operam aqui 18 horas por dia, quer dizer, de segunda a segunda, não tem espaço para ficar ônibus parado, esperando peça, então, nós sempre focamos no desenvolvimento de parceiros na indústria nacional. Nosso grande parceiro é a WEG, a WEG desenvolve, produz para nós todos os motores inversores, e agora, recentemente também, talvez o Gilson está aí, vai falar um pouquinho depois, mas desenvolvendo também baterias de tração, o que está trazendo uma solução muito interessante, dando muita confiabilidade para o nosso cliente final, ou seja, nós usamos o chassis de mercado, nós usamos os carroçadores aqui do Brasil, e nós usamos todo o sistema de tração, motor, inversores e baterias, hoje, fabricados pela WEG. Também utilizamos da Moura, a Moura também é nosso parceiro, também temos baterias da Moura, a Moura hoje representa no Brasil a maior empresa de baterias do mundo, que é a CATL, e também é nosso parceiro no fornecimento de baterias. Aqui são vários modelos, né, esse ônibus também opera lá em Santa Catarina, já desde 2016, enfim, esse é um 15 metros também, um ônibus também muito interessante, com sistemas... Aqui um pouquinho para mostrar essa diversidade, né, você vê nas linhas de trollibus elétricos híbridos e elétricos puros, nós temos praticamente todos os chassis, temos chassis Cânia, Mercedes, Volvo, Volkswagen, né, a gente tem uma longa experiência nesse sentido, que para nós isso traz uma credibilidade muito grande, porque é o mesmo, o mesmo reposição de peças, a mesma manutenção que se tem para o chassi diesel hoje, se tem no chassis dos ônibus fornecidos pela Eletra. Vamos aqui na lentidão do nosso... Bom, tem um marco aí, a gente falou muito de ônibus, né, porque o ônibus sempre foi o grande foco até 2017, 2016, nós já entendíamos desde 2015 que a indústria de logística tinha muito espaço para eletrificar suas frotas, já tínhamos isso no nosso radar, e nós participamos aí do lançamento do E-Livre, do carro que foi lançado em 2017 na Finatran, todo o sistema de tração do primeiro carro foi desenvolvido pela Eletra, nós temos um grande orgulho de ter participado desse projeto, e aí a gente criou aí uma nova marca, o mercado se surpreendeu tanto com esse lançamento, e a gente até ficou um pouco surpresos com essa surpresa, porque o segmento de logística que trabalha na ponta do lápis, no TCO, ele sabe muito bem a importância de eletrificar suas frotas em algumas operações, acho que isso é muito importante, foi dito. Eu gosto de, eu estou ficando meio velha nessa história da eletrificação, 20 e poucos anos, eu diria o seguinte, quem tem um não tem nenhum, gente, o Brasil precisa parar com essa ideia de que a gente tem que ter uma única solução, um país com o dimensional que nós temos, com o território que nós temos, nós não podemos apostar em uma única solução, nós temos que buscar todas as soluções, que isso que vai fazer a nossa indústria crescer, entender qual é a melhor aplicação para cada uma dessas tecnologias, né? Dizer que nós vamos colocar caminhão elétrico para ir do Ayapó, que é o Chuí, é uma estupidez, porque não faz nenhum sentido. Agora, você ter no centro de São Paulo, por exemplo, uma cidade tão adensada com problemas de poluição, o trânsito não anda, com consumo absurdo de combustível, você eletrificar faz todo sentido. Então, a gente precisa quebrar um pouco essa história, que parece que quando você descobre alguma coisa, é só que ela não é verdade, isso aí nós temos esse privilégio de poder diversificar, e eu acho que é isso que a gente deveria ter, não ficar brigando, eu lembro há quatro anos atrás, a discussão com a única, né? Porque eletrificar, não são concorrentes, né? Nós temos que ter no país, para ter uma indústria forte, todas as tecnologias. E, de novo, nessa questão dos ônibus, principalmente, o Brasil sempre liderou a América Latina, e hoje nós estamos a reboque, nós estamos vendo o Chile trazendo ônibus da China, ônibus que eram produzidos no Brasil, isso está acontecendo no México, está acontecendo na Colômbia, Paraguai, Uruguai, quer dizer, a indústria está perdendo por quê? Porque nós não conseguimos acelerar no Brasil por conta desse discurso de que não, tem que ser só etanol, só diesel, só isso, não, tem que ser todos. Essa é a nossa grande força, né? E nessa discussão dos caminhões, né, nós entendemos o seguinte, quando você fala em ônibus, você tem seis modelos de ônibus, é um micro-ônibus, 10 metros, 12 metros, 15 metros, 18, 23. Quando você vai para caminhão, você tem um mundo. Quer dizer, a indústria, ela vai demorar muito tempo para conseguir atender esse mercado. Então, uma forma da gente poder acelerar a eletrificação num segmento que está disposto a pagar a conta, um segmento que já fez a conta, que não depende de políticas públicas, que tem os seus compromissos globais na questão do meio ambiente, é o retrofit, nós entendemos que transformar caminhões diesel em caminhões elétricos é uma grande fórmula que a gente tem para acelerar a eletrificação e para limpar a matriz energética, porque os caminhões no Brasil hoje, eles ficam em média 27 anos, em operação, alguns até 30. Quer dizer, quando você interrompe, você faz a transformação desses caminhões para elétrico, você gera um novo mercado para os caminhões novos, porque aquele caminhão que fica todo mundo esperando ali, as grandes empresas liberarem suas frotas com cinco anos, isso não deve existir, ou parte dela não vai existir, seria obrigada a comprar um caminhão novo. Então, é uma forma da gente realmente limpar a matriz. Então, o retrofit nada mais é do que a gente transformar veículos a diesel em veículos elétricos. Eu brinco que a Eletra faz isso a vida toda porque nós nunca tivemos um chassi pré-elétrico, então nós sempre nos especializamos em desenvolver sistemas de tração para os chassis dos veículos a diesel. Então, essa é uma especialidade nossa. Aqui a gente tem um exemplo, tudo que sai, tudo que entra. É muito interessante porque, na questão da sustentabilidade, tudo que sai do caminhão é reciclado, vira matéria-prima, e a gente coloca um powertrain novo. E a gente, no começo, tínhamos algumas dificuldades, e o cliente pensava assim, vou pegar um caminhão de nove anos e vou fazer um investimento, porque o investimento é igual, é muito parecido com o novo, você tem bateria, motor elétrico, todo o sistema de tração é igual, e ele não entendia muito bem. Hoje, os clientes que já têm esses caminhões rodando falam que o caminhão ficou novo. Eu não preciso dizer, ele fala, o caminhão para mim é novo. A manutenção de um caminhão retrofitado, depois de nove anos operando como diesel, é menor do que a de um diesel novo. Então, essa é uma forma muito interessante da gente acelerar a cadeia. Aqui alguns exemplos, esse caminhão rodou o menor sete anos como diesel, o maior nove anos, e está retrofitado operando há mais de dois anos como elétrico puro. Numa operação, e vale dizer, um caminhão de 23 toneladas, 10 pallets, ele não perdeu nada com relação à sua operação a diesel, a mesma carga líquida que ele tinha, os mesmos pallets que ele transportava na versão diesel, ele transporta na versão elétrica. Alguns outros exemplos também, todos de retrofit, a gente tem, opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a gente tem aqui um carro que foi muito sucesso, que é o carro forte, o sistema de carros fortes, a blindagem dura cinco anos, então depois de cinco anos, esses carros são destruídos e vendidos como sucata. Imagina um chassi desse, com cinco anos, todo reforçado, que vai ser vendido como ferro velho. Ali tem até uma foto de como ele chegou na elétrica, ele estava encostado lá há algum tempo. Então, a gente fez o retrofit, e aí é um case interessante, por quê? Um dos problemas que se tem no carro forte hoje é segurança, porque ele tem que ter aquele bico na frente, onde fica o motor diesel, com aquelas aletas para respirar. E é ali onde os bandidos normalmente atiram, você põe fogo ali para parar o carro, você atira ali para parar o carro. Quando a gente eletrificou, a gente tirou o bico, porque o motor foi para baixo, então ele aumentou um terço na área de cofre, ele conseguiu uma blindagem em uma segurança muito maior do que ele tem na versão diesel hoje, porque ele conseguiu blindar o carro inteiro, e ele ainda aumentou o torque em quatro vezes. Então, numa situação de fuga, foi muito interessante, a gente recebeu os operadores na Eletra para testar esse carro, eles chegavam a dar cavalo de pau no pátio da Eletra, felizes da vida, porque o torque, quer dizer, a saída desse carro é três, quatro vezes maior do que a saída dos veículos a diesel que eles têm para uma situação de fuga, sem contar que não faz barulho. Então, são vários cases aí. A gente tem na indústria de refrigeração, tem pátios que ficam com caminhões ligados por 24 horas no modo diesel para não perder o pau congelado. Olha o que significa você conseguir soluções de eletrificação. De novo, todas essas soluções foram desenvolvidas no Brasil, a tecnologia 100% nacional, nós também desenvolvemos a linha de carregadores. E aqui, só para encerrar, falar um pouquinho do cenário, a gente costuma dizer ônibus, a gente discute ônibus elétrico há mais tempo, a primeira lei de ônibus elétrico é de 2009, em São Paulo. Em São Paulo, a gente, infelizmente, tem aquela história, em São Paulo, no Brasil, a lei que não pega, é uma coisa que você não consegue explicar isso num seminário internacional, como é que uma lei do gás não pegou, a lei de 2009 não pegou, e agora nós estamos tentando viabilizar a lei de 2018, que prevê uma redução de 50% em 10 anos e 100% em 20 anos na cidade de São Paulo. Então, eu acho que isso, a questão dos ônibus, eu acredito que a gente só vai conseguir viabilizar grandes frotas trabalhando nessa questão do menor banco de bateria possível. Então, a infraestrutura de recarga, como eu coloco, ela é fundamental. Você ter opções de recarga nos terminais, ou em 10 minutos de paradas de oportunidade, ou você fazer parte da operação com rede aérea como rede de recarga, para você poder recarregar em movimento, que é uma recarga muito mais inteligente do que você carregar esses ônibus parados. A questão do automotivo, a gente enxerga que realmente são as frotas privadas, por todos os compromissos ambientais que se tem, o volume de venda desses veículos automóveis vai começar nessa questão, são compromissos, e realmente o elétrico tem um impacto muito grande para compromissos ambientais. Entrega na última, não vou nem falar nada, que o Rui aqui vai dar uma aula depois para nós. E a questão dos caminhões, nós acreditamos que o retrofit vai ser a grande arma para a gente acelerar e atender essa demanda de mercado e conseguir desenvolver e acelerar o desenvolvimento de toda a indústria nacional. Então, eu queria encerrar mesmo dizendo que essa é a nossa proposta, a nossa história nesse segmento. políticas públicas são fundamentais, o fato do Brasil não ter uma política nacional de eletromobilidade, de novo, não é uma questão de meio ambiente, é uma questão de competitividade da nossa indústria. É muito triste a gente ver o que está acontecendo, a gente perdendo espaço, agora tem um movimento para zerar imposto de importação de ônibus no Brasil, quer dizer, é uma coisa que parece uma coisa absurda. Agora que o mercado passou a pandemia, que o mercado começa a comprar, você vê um movimento com uma força gigantesca que vai parar em todos os segmentos em Brasília, pedindo isenção de 35% no imposto para que esses ônibus possam competir de igual para igual, ônibus totalmente subsidiados pelos governos locais, frete subsidiado, se eu trouxer qualquer componente da China, eu não consigo pagar o frete que as empresas chinesas trazem, quer dizer, são coisas que a gente vai vendo e vai pensando por que a gente está sendo freado aí, por que nós estamos perdendo tanto espaço numa indústria que é tão importante para nós. Então, acho que nós devíamos unir forças aqui realmente e entender que não existe ameaças aqui, porque, vou dizer de novo, para mim é uma estupidez imaginar que o Brasil vai ter frota 100% elétrico, nunca mais vamos falar em diesel, etanol, quer dizer, isso não tem cabimento, é um discurso que não se para em pé nem do ponto de vista de tecnologia, nem de projeções, então, eu acho que nós devíamos brigar por uma indústria forte e diversificada. Essa é a mensagem da Eletri na nossa experiência desses 20 anos. Muito obrigada. Excelente apresentação. Eu acho que todas as constelações que você fez aí, tem aí muita gente com pergunta, eu tenho que fazer um pedido a vocês de a gente fazer sair uma, duas perguntas de cada palestrante, porque se deixar tudo para o final, a gente esquece o assunto. E eu entendo que a Ieda colocou aí uma série de coisas que cabem à discussão nesse momento. Uma delas é essa afirmação dela, não se pode pensar numa única solução na mobilidade. Então, eu acho que isso é importante. Se tiver pergunta, eu tenho uma pergunta, qual é o principal desafio no teu entendimento, Ieda? Bom, eu diria que são duas coisas. Na questão do transporte público, óbvio, é a falta de políticas públicas. Diria que um pouco mais. A política pública, vamos pegar São Paulo como exemplo, lá existe uma lei, então, não tem política. Tem, tem uma lei que prevê essa troca, mas não é só a previsão da troca. Onde está o financiamento? Onde estão as condições para que isso seja viabilizado? Como é que esses contratos de concessão, onde vão entrar os ônibus elétricos, vão ser geridos? Quais são as condições que vão facilitar que isso aconteça? Então, não é uma política que a partir de agora é tudo assim. Não, mas como? É o velho barba, cabelo e bigode. Como é que a gente viabiliza isso? Não é um item só, não basta colocar na lei, você tem que criar condições para que aquilo possa acontecer. Agora, de novo, minha linha de pesados, para caminhões, eu diria que, olha, o segmento de logística, ele vai atropelar. E se a indústria nacional não tiver produto, nós vamos ser atropelados, vai encher de produtos fabricados fora do Brasil. Porque, de novo, essa questão de se ter um TCO já muito positivo, quer dizer, aquilo que a gente não olha para o país, mas eles olham para as suas operações. Eles olham para a operação e veem qual é o local onde eles têm o melhor TCO para aplicar aquela tecnologia, e eles vão atrás. A prova disso é que uma única empresa, o ano passado, anunciou a compra de 1.500 caminhões enquanto a gente tem 219 ônibus elétricos operando no Brasil com lei e tudo. Então, acho que essa a minha mensagem é realmente a falta da política nacional e essa questão da gente não pensar só na obrigação, mas em como você viabilizar aquela obrigação. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. Será que o grande, do seu entendimento, o grande problema é que em outros países há um norte estabelecido, há um ecossistema consolidado de todos os players, todos os stakeholders, e o que a gente vê no Brasil são sempre ações isoladas. Você não tem algo coordenado? Não seria esse um outro problema grande que temos aqui? Não, com certeza. Você não consegue... O Brasil, infelizmente, a gente trabalha com planejamento. É muito difícil. A gente tem uma dificuldade de pensar a longo prazo, do ponto de vista político e de políticas públicas. Então, esse acho que é o grande vazio e que fez com que a gente chegasse nessa situação de estar na rabeira das questões da eletromobilidade. Acho que esse é um grande norte que a gente precisa ter uma política nacional de eletromobilidade. De novo, a indústria precisa entender que todos os segmentos são importantes. O álcool é importante, o diesel é importante, a eletrificação é importante, o gás é importante. Eu acho que a gente precisa tirar, pelo menos, dando um pouquinho de governo, dentro das nossas estruturas de associações, da indústria mesmo, entender que essa concorrência só atrasa todos os segmentos. Ela faz com que a gente esteja atropelados pelo que está vindo de fora para dentro, de uma forma muito brusca. Eu costumo dizer, vamos liberar ônibus elétrico para chegar no Brasil com imposto de importação zero? Ok, se eu liberei o elétrico, por que eu não vou liberar o diesel? Por que eu não vou liberar outras formas? Quer dizer, então essa pressão ela é muito forte e a gente só vai conseguir mudar esse cenário quando a gente entender que a indústria ela só é forte quando ela consegue apresentar soluções tecnológicas em todos os segmentos. E ainda tem mais uma pergunta de um telespectador, o Eduardo Desio, ele pergunta o seguinte, os conceitos da Eletra podem ser aproveitados para os veículos leves? Carros? Tem gente com ideia já, você já percebeu. Transformar o automóvel é sempre mais difícil, o carro simples por quê? Espaço. Por que nos pesados é mais fácil? Porque você tem, se aguenta mais desaforo de espaço. Quando a gente recebe algumas consultas, por exemplo, para fazer utilitários muito pequenos, a gente não faz. Por quê? Porque quando você nasce um projeto de um veículo, um automóvel, um utilitário leve, ele já nasce desenhado para você colocar bateria, motor, etc, etc. Então, você fazer isso nos veículos existentes é um desafio muito grande. Então, agora, veículos a partir de quatro toneladas e meia, seis toneladas, nós estamos fazendo um projeto agora para um caminhão de 54 toneladas, nós vamos fazer um retrofit para esse tipo de flota. Caminhões que operam na área de metalúrgicas, quer dizer, então tem soluções de interesse. agora, quanto menor o carro, maior o desafio. Então, eu entendo que os automóveis e os carros menores, eles têm que nascer já nesse conceito, porque senão você não consegue fazer as adaptações com a facilidade que a gente faz nos pesados. Excelente. Tem alguma pergunta da plateia aqui? Perguntar os presentes se tiverem. Ok. Ieda, obrigado, excelente sua apresentação. Ah, tem, tem, perdão. Tem lá, sim, tem duas perguntas lá. Por favor. É os dois? Um só, ok? Alô? Bom dia, me chamo Homero Busnello, trabalho na Tecamsi. Nós produzimos soluções de refrigeração para baterias, veículos elétricos. uma pergunta é como você vê a preocupação da reciclagem da bateria ao final do seu ciclo de vida? Isso é muito importante. Ontem, inclusive, nós estávamos num debate com a Moura, né? A Moura, não sei se vocês sabem, mas a Moura tem a maior indústria de reciclagem de bateria de chunguácido da América Latina. Ela recicla mais de 100% do que ela produz, ou seja, ela recicla tudo o que ela produz mais o que os outros produzem, né? Até o ácido entre as placas ele é reaproveitado. E tem vários projetos já nesse sentido de fazer o reaproveitamento dessas baterias. O que a discussão que existe é o seguinte, é muito caro você fazer a reciclagem da bateria de lítio em função do processo de separação. Só que o lítio subiu tanto, né? Acho que em média 40%, que agora me parece que está compensando. Então já existem vários movimentos nesse sentido. O que eu diria é o seguinte, no caso dos pesados, como eu disse, um ônibus, imagina duas toneladas de bateria e você tem uma perda estimada de você chega no oitavo ano com 80% da capacidade energética, ou seja, com 80% da autonomia. Então muitos segmentos estão colocando uma troca com oitavo ano. Eu acho que ninguém vai trocar um banco com 80% ao custo que ele está no oitavo ano. O que deve acontecer é o crescimento das recargas de oportunidade. Então se você perdeu ali 20km de autonomia, você vai dentro da sua operação parar esse veículo por 15 minutos ou duas paradas de 10 minutos e você vai repor para que essa bateria você consiga usar o maior tempo possível dentro da sua operação. Agora a reciclagem está em discussão, o play-am-a-mario custo, já temos alguns players no Brasil, a Moura inclusive disse que ela está se preparando para ser também um grande play nesse segmento de reciclagem. Mas as baterias devem ficar mais tempo com as recargas de oportunidade. Ok, obrigado Ieda. Se não, a coordenadora vai começar a mostrar o relógio com o tempo. Quem seria essa coordenadora Carrasca? Eu não disse nomes, você que se manifestou. Agora eu vou chamar a Flávia que está à distância, Flávia da Estelantes, não é? Isso, olá, bom dia a todos. Bom dia, Flávia, seja bem-vinda. Obrigada. É contigo agora. Ok, acho que estamos com um delay aqui, mas tudo bem. Eu faço parte então do grupo de veículos leves da Ação Brasileira de Veículos Elétricos, sou responsável pelo ecossistema de mobilidade elétrica da Estelantes na América do Sul. Lembrando aqui a Estelantes, porque é recente criada no ano passado, então é o quarto maior grupo automotivo do mundo, que reúne várias marcas, incluindo Jeep, Fiat, Chrysler, Citroën, Peugeot, entre outras marcas automotivas. Primeiramente, obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar sobre um tema que eu gosto tanto, que é a mobilidade elétrica. Eu vou trazer aqui acho que um olhar diferente do que a Ieda trouxe para a gente, porque o meu foco é nos veículos leves, então imagino que os desafios aqui são um pouco diferentes, mas a gente também vê muita coisa em comum, enquanto a Ieda estava falando aqui, já identifiquei vários pontos em comum dos nossos desafios principais. Então, acho que tudo começa aqui com a evolução da mobilidade elétrica e das questões ambientais que estão muito em alta. A gente precisa repensar um pouco esse modelo de mobilidade que a gente tem e evoluir nesse contexto da sociedade. Pensando num futuro sustentável e, como muito bem Ieda apontou, não é um sustentável somente ambiental, é um sustentável econômico. Então, pensando nesse futuro, já não funciona mais esse veículo que a gente tem que agride o meio ambiente e que não tem a sustentabilidade em todos os ciclos de vida. Então, o grande desafio aqui, quando a gente fala para leves, não está tanto na parte de infra e regulamentação, mas sim na parte de simplificar a vida desse cliente que opta por comprar ou conduzir um veículo eletrificado. O que isso quer dizer? A mobilidade elétrica traz muitas mudanças, para esse cliente final. Principalmente na jornada desse novo cliente elétrico, a gente tem uma rotina de carregamento que requer uma adaptação do dia a dia do cliente. A gente tem também muitas preocupações em relação à autonomia. Ieda também apontou a questão da autonomia, que nem sempre a autonomia do veículo é aquela que é necessária, mas a gente tem aí uma questão de segurança também para o cliente em relação à autonomia. E com razão que o veículo elétrico requer aqui um planejamento, uma mudança na forma de direção, uma reeducação, digamos, na forma de dirigir desse cliente do elétrico. E o segundo ponto que afeta o cliente, além dessa mudança de rotina, é a questão do custo. Hoje, a gente tem ali um consumidor que busca um produto, às vezes, um pouco mais caro, mas por uma forma de consciência, um engajamento com a tecnologia e a sustentabilidade, mas, infelizmente, hoje, o poder aquisitivo desse cliente dos veículos leves precisa ser mais alto devido aos custos. Então, um dos nossos maiores focos na Estelantes é justamente tornar esse veículo elétrico mais acessível para a população no futuro. E hoje, esse custo inicial é bem alto, mas a gente sempre fala aqui do TCO, que é o custo total de propriedade também já citado. Então, considerando todos os custos de aquisição, depreciação, manutenção, quilometragem rodada, então, considerando ao longo de vários anos de uso, esse custo já acaba sendo menor. E aqui no Brasil, a questão de infraestrutura nesse contexto ainda é muito inicial também, se comparado aos países de primeiro mundo. Então, esse é um outro desafio que a gente vê em relação à infraestrutura. Já não é tão grande para leves quanto para pesados. o Adalberto até citou que para leves a gente tem a questão da recarga 80%, 90% realizada à noite, então, a questão da demanda pode ser planejada e programada, pode programar para fazer uma recarga em um horário que não tem tanta demanda. A gente ainda tem um pouco de dificuldade na questão das instalações devido a estruturas antigas, devido a instalações que não estão em padrão que a gente tem para a instalação elétrica, então, é um dos desafios também. Essa oferta de recarga e de infraestrutura para recarga no país melhorou muito nos últimos anos, ela vem melhorando ao longo do tempo, mas a gente ainda tem uma distância muito grande do que tem em relação à Europa, em relação aos países mais desenvolvidos para poder atender a demanda de veículos elétricos no país. E essa demanda é alta, é incrível como nesses últimos anos, inclusive com a questão da pandemia que afetou o mercado geral de veículos de forma impressionante, a gente teve recessões não previstas devido à pandemia também, e mesmo com esse cenário, o elétrico continua subindo de uma forma impressionante, tem volumes aumentando cada vez mais, então, é muito impressionante como essa tecnologia está vindo realmente como tendência, e a gente precisa adequar todo o nosso mercado para isso. Em relação aos desafios, também, um outro ponto muito importante já citado pela Ieda, e aí a gente tem um ponto muito comum, que é a questão de regulamentar as inovações, né, isso tem que vir junto com esse crescimento que a gente está vendo, então, nesse ecossistema criado pelo veículo elétrico, como que a gente pode incentivar inclusão de estações de recarga, cadastro dessas estações de recarga, entre outros temas que estão aí relacionados à infraestrutura. É fundamental aqui esse posicionamento do governo para a gente, né, e a gente vê que isso está evoluindo muito, esse evento é um ótimo exemplo disso, então, é o que a gente precisa, é falar disso, é evoluir em relação a posicionamento e a estímulos governamentais também. aqui no Brasil a gente não tem então uma pressão regulatória tão forte como a gente encontra em outros mercados, mas ao mesmo tempo com o mundo evoluindo e com toda a cadeia produtiva evoluindo, é uma tendência que vai ficar aqui também e não tem como fugir disso, né. Esse é um ecossistema muito complexo que tem, desde a parte de desenvolvimento de redes de energias, projetos de inovação, tecnologias de bateria, destinos de bateria, então, integrações de mobilidade que a gente está falando aqui também, então, acho que os grandes desafios são esses, são relacionados ao consumidor, à infraestrutura e à regulamentação. pensando no Brasil como potência aqui, né, perto dos outros mercados, já foi muito bem citado aqui que nós somos uma das maiores potências ambientais do mundo, então, a gente tem uma matriz energética muito limpa, tem um dado que eu acho muito interessante, que as piores regiões para instalação de painéis fotovoltaicos aqui no Brasil, elas são ainda melhores que a melhor região da Alemanha, então, se a gente pensar nesse potencial e na área que a gente tem aqui, é um potencial muito forte, né, do país, e além dessa energia limpa, a gente tem uma das maiores reservas de minérios estratégicos, que também já foi citada aqui, do lítio, nítio, grafite, então, realmente, a gente tem matéria-prima e conhecimento necessário para ser uma potência nesse tema. É claro que aqui no Brasil, a gente até tem uma situação de mercado, situação da matriz brasileira que permite, né, essa questão da mudança gradual, não vai ser uma mudança tão forçada como a gente vê em alguns outros lugares, então, a gente tem esse privilégio de poder ter essa mudança de forma gradual e baseada no uso dos biocombustíveis, motores de combustão combinados à eletrificação e usufruir melhor da questão híbrida e até chegar lá na frente, né, as células de combustível. Então, acho que a gente tem aqui uma grande jornada pela frente, a mensagem final é que o futuro que tanto falam está aqui, né, já é o presente, a gente está nessa tendência de evolução, mas a gente ainda tem uma grande jornada para seguir. Obrigado, Flávia. Tem perguntas? Eu vi aqui o pessoal fazendo anotações, eu comecei a fazer diferente agora. Tem perguntas da plateia para a Flávia? Esperem, até da mesa também aqui, se tiver vontade. Ah, tem lá atrás, sim, tem lá. E o Cida, não vale apelar agora, hein? Agora você vai judiar dela. Você já viu, né, Flávia? O que ele vai fazer, né? O Felipe Ocida, né? Essa é a ideia dele. Olá. Oi, Flávia. Prazer. Meu nome é Felipe, eu trabalho na OpenCAD e sou responsável pelo atendimento à Conta Estelantes, né? Então, eu tenho bastante contato com o pessoal do Centro de Engenharia lá em Pernambuco e Minas Gerais. Com relação à estratégia mercadológica que vocês veem em termos de potencial, né? Hoje a gente viu aí, eu acompanho bastante Estelantes de Perto e o 580, aquele 500E, né? Achei bem interessante o lançamento dele. Então, como vocês enxergam aí essa questão da potencialidade que o mercado brasileiro tem e esses desafios que vocês colocaram aqui, né? Tanto para desenvolvimento local de tecnologia, tecnologia, enfim, mas também a questão de inserção mais forte desse tipo desse tipo de veículos aqui no Brasil. Como é que você mercadologicamente vê a Estelantes nesse sentido? Legal, Felipe. Muito boa pergunta. Obrigada. Aqui no país a gente vê várias montadoras, né? Anunciando aí vários modelos de veículos elétricos, novos modelos. Na América do Sul, como Estelantes, a gente teve o anúncio de uma gama de 13 veículos para 21 e 22, então esse número varia um pouco em relação à adequação de estratégia, disponibilidade dos veículos globalmente, que são todos importados inicialmente, mas a gente está trabalhando muito para a gente conseguir viabilizar a questão da produção local, né? A gente teve no ano passado o lançamento do 580 elétrico aqui no Brasil, o Peugeot 208 elétrico também, que é 100% elétrico. Nós tivemos lançamentos de utilitários Peugeot e Citroën, que é o Jampio e o Expert. Então, como Estelantes, a gente está com uma estratégia bem forte em relação à eletrificação. a Estelantes aqui no Brasil é a maior montadora, né? Se a gente considerar o market share da Estelantes para veículos leves, um em cada três veículos é Estelantes. Então, com essa representatividade de mercado que a gente tem para veículos no geral, a gente também busca essa representatividade e essa liderança para veículos elétricos. Então, a nossa estratégia está bem forte nesse sentido. realmente o foco é em relação ao, como eu falei, um dos principais desafios é o custo para o consumidor final. Então, os nossos maiores empenhos aqui realmente estão nessa redução de custo e num futuro de produção local para viabilizar esse aumento de mercado. Ok. Flávia, eu tenho uma pergunta. Você falou várias vezes sobre custo. Tem algum um componente específico é um conjunto ou é o todo ainda, o próprio desenvolvimento do veículo que promove o que exatamente que dispara, que torna tão caro um carro para o passeio elétrico? Excelente pergunta também. Tem realmente um componente aí que faz toda a diferença para o veículo elétrico, que é a bateria. Hoje, a bateria compõe um maior custo dentro da composição do veículo elétrico. a gente tem um estudo da Bloomberg que nos últimos 10 anos esse custo da bateria já reduziu mais de 90% para as baterias de lítio e daqui a 10 anos é prevista ainda mais redução de até mais de 50%, né? Isso afeta diretamente o custo total do veículo. Também a gente tem a questão de que a gente tem uma baixa agora da questão de fornecimento dos componentes elétricos. Então, o custo é muito relacionado à questão da bateria, mas a gente tem três fatores muito importantes aí que impactam na acessibilidade da tecnologia do elétrico, né? Então, aqui sempre aponta a questão da indústria que é a gente ter esse desenvolvimento de tecnologia, né? Então, por parte da indústria a gente precisa desenvolver a tecnologia, precisa pensar na questão da produção local, tornar esse produto mais competitivo e também além da indústria a parte de regulação e incentivos, então, é trazer esse posicionamento do governo e os estímulos para que isso aconteça e também em relação à infraestrutura, né? Porque a gente precisa apoiar aí o consumidor dentro desse cenário que requer um investimento na infraestrutura de recarregamento e de recarga de veículo. Então, acho que esses três pontos principais em relação a custo. excelente, obrigado. Obrigado, Flávia. Valeu muito a sua... Sei que, pessoal, você foi convidada assim, te deram todo o tempo do mundo, né? Amanhã você fala a respeito. É isso. Foi mais ou menos assim, né? Muito bom, mas excelente. Não consegui preparar uma apresentação, gente, mas eu consegui preparar um dos pontos principais que eu queria falar. Vale muito a pena. Eu gosto muito de falar sobre mobilidade elétrica, então pode me chamar para daqui meia hora que eu vou adorar também falar sobre isso. Excelente. Muito obrigado. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada a todos que ouviram e pela oportunidade de estar aqui representando a BBE Estilantes. Um grande abraço a todos. Obrigado. Vamos agora dos dois senhores aqui. Quem vai primeiro? Por favor, Marcos. Marcos é da MTU. MTU. Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo. Bom dia a todos. Em nome da MTU, eu agradeço o convite de estar debatendo um tema tão importante que é a mobilidade elétrica, que é a redução das emissões de poluentes de forma geral para melhorar a vida da população. A gente precisa fazer alguma coisa porque a gente ainda respira. Eu pretendo ser avô em breve e espero que os meus netos respirem um ar melhor que o nosso. Eu juro que eu apertei o botão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai passar uma hora. É isso aqui. Vamos lá. Pulou, mas não faz mal. Bom, vamos lá. A MTU, ela é a gestora do transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo. São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíbe, Litoral Norte e Sorocaba. Nós estamos vinculados à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, junto à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, à Estrada de Ferro Campos de Jordão e à Companhia do Metropolitano de São Paulo. O papel da MTU é fazer a gestão, fiscalização e expansão do transporte metropolitano nas regiões metropolitanas. Início da experiência da MTU com mobilidade elétrica vem da década de 80, com a inauguração do corredor metropolitano São Mateus de Abaquara, aqui na região metropolitana de São Paulo, conhecido como corredor ABD, que liga a região leste à região sul de São Paulo, passando por toda a região do ABC Paulista. nós temos um corredor de 45 quilômetros de extensão, 33 quilômetros são eletrificados, há operação no total do corredor de 230 veículos, sendo 96 tróligos, 14 ou 15 híbridos, e ela pode talvez me corrigir, acho que é isso, 14 ou 15, a Letra é parceira nossa de alguns projetos, são nove terminais metropolitanos instalados nesse corredor. um dos projetos mais conhecidos talvez que haja dentro da MTU, a MTU tornou-se um laboratório de testes, esse corredor é um corredor em condições controladas, então a gente consegue fazer operações de novas trações, novos combustíveis, de uma forma muito boa. Nós fizemos um projeto de ônibus a hidrogênio, foram os primeiros ônibus a célula combustível a hidrogênio construídos na América Latina. Esse projeto foi um projeto em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Ministério de Minas e Energia e Agência Brasileira de Cooperação. Foi formado um grupo de construtores e fabricantes de tecnologia que entregaram para a gente quatro ônibus a célula combustível e uma estação de produção de hidrogênio por eletrólise que está na MTU lá em São Bernardo do Campo. Se a gente levar em consideração que uma vez produzido o hidrogênio com energia hidrelétrica para fornecer, a gente produz hidrogênio verde faz tempo, que é uma coisa que está tão em voga hoje. O primeiro ônibus foi entregue para a gente entre 2009 e 2010, uma coisa que a gente tem muito orgulho, acho que foi o primeiro ônibus a hidrogênio multado no mundo, levamos para a sala São Paulo e passamos onde não podia passar ônibus, fomos multados e pagamos com muito orgulho. Operou durante um bom tempo, a gente teve um aprendizado bastante grande com esse veículo, aqui uma vista da nossa estação de produção na MTU, sistema de produção eletrólise da água, nós temos um grau de pureza desse hidrogênio produzido muito grande, são 5 noves, 99,9, 99% de pureza, qualquer contaminante a mais dentro de uma célula combustível causa uma redução de vida útil desse componente que efetivamente é o grande componente custoso dentro do veículo da célula combustível. Aqui uma foto do eletrolisador instalado, tem 4 retificadores, capaz de produzir 6 kg de hidrogênio por hora, suficiente para operar os 4 ônibus de hidrogênio que foram entregues para o nosso projeto. se você precisar alimentar mais ônibus, essa estação é modular, se aumenta os retificadores consegue uma produção maior. Esse projeto quando instalado à época não se levou em consideração o custo dessa produção. Essa eletrólise ela tem como fornecedora de energia a rede de distribuição da concessionária. não sei o que aconteceu mas tudo bem. A bateria está acabando não tem problema. Se não tiver a gente fala a mesma coisa. É do PC, né? Pronto, já conectou. Obrigado. Esse ônibus ele foi construído híbrido ele é alimentado o motor elétrico efetivamente é alimentado é brincadeira, né? Bateria fraca sacaneada. Bateria fraca. O motor elétrico é alimentado pela célula combustível existem baterias de tração que são alimentadas pela regeneração da energia de frenagem e que eventualmente podem compor a energia enviada para os motores no corredor o motor jabaquara a gente tem uma geografia bastante interessante uma região plana uma região subida uma rampa de 10% então você precisa mais força e isso faz com que você tenha maior confiabilidade no sistema e menos custo na utilização de hidrogênio lembrando que você está pagando a conta de energia de energia normal não há nenhum benefício não incentivo enfim a célula utilizada no veículo é uma membrana permeável a prótons se alimenta de hidrogênio H2 próton atravessa a membrana o elétron não o elétron vai direto para o motor vai para o outro lado da membrana depois esse H encontra o outro vira H2 encontra oxigênio do ar que foi puxado do ambiente para dentro da célula vira água e sai pelo entre aspas cano de escapamento então o processo limpo levando em consideração então que nós temos a geração de hidrogênio também com o processo limpo poderia ser um sistema fotovoltaico alimentando um sistema eólico enfim alguma coisa a mais que o projeto que nós desenvolvemos à época não tinha recurso suficiente talvez nem tecnologia ainda disponível à época para colocar mas enfim é um processo totalmente limpo uma nova fase de projeto foi estabelecida em 2015 nós recebemos mais três veículos esses veículos já hoje com sete anos de idade a gente pode dizer que são veículos ainda no topo do estado da arte acho que a tecnologia ainda mudou de lá para cá de célula a combustível uma ideia interessante que a empresa teve à época foi de homenagear três aves símbolo aqui do Brasil então Araraju Baltoioju e Sabia Laranjeira cada um de uma região aqui do Brasil os ônibus existem foram pintados dessa forma foram adesivados operaram no corredor Chamateus durante o ano de 2015 e 2016 o projeto tem princípio e meio e fim o nosso acabou a MTU agora em dezembro estabeleceu uma parceria com a Universidade de São Paulo e nós vamos retomar a operação da tecnologia inclusive com outras formas de obtenção de hidrogênio comparativas vamos analisar custo vamos analisar até que ponto o hidrogênio produzido ele não interfere no excepcional funcionamento da célula no transcorrer da vida útil dela houve uma nacionalização de componentes bastante grande do primeiro ônibus que basicamente tudo era importado aos três mais recentes o que ficou ainda importado foram as células combustível as baterias de tração e os tanques os tanques não porque não se produz aqui no Brasil mas não se produz talvez tanque pequeno né saia mais barato você comprar alguma coisa de fora caso contrário poderia ser feito aqui eu acho que o desenvolvimento de célula combustível está acontecendo algumas entidades estão pesquisando e a gente espera que em breve haja o estabelecimento de capacidade de produção local inclusive das baterias que já foi citado aqui hoje nós temos baterias de tração são 46 modos de lítio o tamanho de dois tijolos colocados juntos que agregam potência para o veículo resultado que a gente teve que esse projeto foi muito bom obrigado o resultado desse projeto foi muito bom a gente conseguiu um consumo de hidrogênio menor 10% menor que estabelecido em projeto não houve nenhum tipo de problema com o sistema de célula combustível que era o grande receio houve a capacitação de certa forma de empresas para operar e para fazerem a manutenção tanto do veículo quanto da estação de produção de hidrogênio e conseguimos depois de muita luta estabelecer uma nova parceria para tocar um novo projeto vou repetir um pouquinho do que a guia já falou a Eletra foi parceria desse projeto nosso com a Mitsubishi Heavy Industries do Japão produzimos aí em cima de um trollibus que era de 2012 em 2013 a Eletra em parceria com a Mitsubishi do Japão desmontou o sistema de trollibus e construiu o sistema de bateria de tração no veículo o desempenho desse veículo foi excepcional ele rodou num trecho do corredor ABD que não tem rede aérea de trollibus é um trecho de 11 quilômetros foram construídos dois carregadores um na garagem da operadora que chamava-se Metra hoje chama-se Next Mobilidade e outro carregador rápido no terminal de Adema efetivamente o carregador da garagem não foi utilizado o trecho de 11 quilômetros nós fazíamos quatro pernas 44 encosta carrega rapidamente e volta para a operação havia uma limitação de amperagem nesse terminal em vez de carregar em 7, 8 minutos carregamos em 14, 15 é uma coisa a ser pensada para frente novas infraestruturas devem levar em consideração a possibilidade da adoção de uma frota de veículos pesados que demandam local para você fazer o carregamento o desempenho operacional dele já falei foi muito bom eficiência energética dele 2,4 quilowatt-hora por quilômetro frente a 8,5 quilowatt-hora por quilômetro do ônibus diesel equivalente de mesmo tamanho articulado de 18 metros é interessante citar que eu acho que esse aí foi o primeiro ônibus articulado movido a bateria de tração do mundo testado havia ônibus pequenos 10 metros enfim mas desse tamanho foi desenvolvido o sistema aqui integrado pela Eletra parabéns pela Eletra parceira nossa de projetos uma outra coisa que a MTU participa desenvolveu o VLT da Baixada Santista muito orgulho eu sou de Santos moro lá há um trecho entregue de 11 quilômetros entre Barreiros que é São Vicente e o Porto de Santos onde está instalado o CCA do sistema o trechinho em azul que sobe é um novo trajeto que está em execução são mais 8 quilômetros ligando a estação Conselheiro Nébias que é bastante movimentada até o centro da cidade de Santos que vai levar efetivamente a massa de trabalhadores que precisa acessar o centro e uma nova parte que sai de São Vicente e vai para a Praia Grande que está em projeto a MTU é expansora do sistema é uma das funções da empresa aí a gente tem uma foto do corredor ABD com o trânsito do lado então não há comparação do desempenho operacional esse corredor tem uma velocidade média de aproximadamente de 23 quilômetros por hora excepcional se você for comparar com alguns outros corredores que estão por aí e a gente projeta agora levando em consideração todas as características de BRT então a cobrança pré-embarcada enfim tudo que define o sistema de BRT está sendo levado em consideração em projeto atualmente o BRT do ABC que vai ligar São Bernardo até São Paulo até o Sacomã é um corredor de 17 quilômetros que vai ser operado exclusivamente com ônibus movidos à tração elétrica hoje aproximadamente serão 80 ônibus articulados somente movidos à tração elétrica que vão operar então é planejamento de futuro logicamente você tem que respeitar os contratos que estão vigentes não adianta querer inventar não adianta querer dizer para o operador amanhã você vai colocar toda a frota elétrica isso não existe você tem que ter investimento esse investimento não cai do céu transporte metropolitano não tem subsídio então precisa ser montada uma equação financeira que pague esse desenvolvimento a gente citou alguns pontos vou até colocar o óculos aqui senão não vou conseguir ler é uma pequena relação ela não é exaustiva eu acho que já foi citado mas recurso financeiro precisa imagina que no sistema de ônibus você tem terminais você vai precisar colocar um pátio de abastecimento de baterias maior isso vai requerer uma área maior talvez uma maior uma parte de desapropriação essa desapropriação custa você tem que investir em várias áreas o estado tem que dividir esse orçamento que tem isso é complicado oferta de veículo e equipamento é a história do ovo e da galinha a demanda precisa de oferta e a oferta precisa de demanda precisa ser discutido isso sistema de recarga de baterias não adianta na minha opinião você ter três fornecedores cada um com o seu sistema de comunicação não vai funcionar se não for padronizado você tem o ônibus A que carrega em qualquer ponto B também e assim por diante infraestrutura áreas na cidade imagina que você tem uma rota você tem rota de ônibus de 10 km e outras de mais de 100 você precisa ter quantificado a quilometragem que cada ônibus faz de acordo com as baterias que neles estão instaladas lembrando que cada quilo de bateria que você bota no ônibus é um quilo a menos de passageiro que você vai carregar a carga que o ônibus carrega é finita não adianta querer inventar infraestrutura a SP Trans tem 14 mil ônibus a MTO tem 5.500 do sistema regular desses 5.500 uns 3.000 entra na cidade de São Paulo se você for carregar 17 mil ônibus o sistema vai aguentar o tranco há energia suficiente lembrando que essa energia a gente não pode estar queimando óleo na outra ponta que eu estou deixando de emitir aqui e estou emitindo muito na outra ponta então o balanço não vai ser tão positivo quanto aquilo que a gente pretendia a qualificação de mão de obra já foi falado eu também acho que a academia tem que estar presente em qualquer ramo de atividade fazer grade curricular colocar a molecada para estudar a gente teve o exemplo maravilhoso dos alunos da Unicamp que estão lá no fundo parabéns Unicamp realmente é uma universidade de ponta USP também caminha muito bem nesse aspecto é nossa parceira agora aqui temos contato com a Unicamp também e a discussão no modelo de negócio que vai possibilitar não adianta discutir pontualmente MTU tem uma ação outra entidade tem outra a gente tem que conversar parar todo mundo e tentar entender qual é o modelo de negócio em outros países nós vemos a concessionária de energia participando fornecendo inclusive ônibus enfim discutir para chegar num ponto é interessante frisar que está sendo elaborado pela Secretaria de Transportes Metropolitanos o plano integrado de transportes urbanos da região metropolitana de São Paulo é o Pitu 2040 2040 2040 2040 então planejamento para 20 anos para frente como é que vai ser o transporte metropolitano isso leva em consideração a um capítulo específico falando de eletromobilidade isso leva em consideração as demandas criadas empregos gerados enfim uma série de coisas então existe efetivamente a preocupação do governo de estado a gente está atuando não é fácil muitos gargalos muitos desafios e a gente está à disposição para conversar torcendo como ser humano que tudo dê certo que a gente consiga atingir nosso objetivo o contato da gente fica aí mais uma vez agradeço pelo convite e agradeço a todos obrigado eu acho de extrema importância ouvir a opinião de que gerencia e que opera isso é muito importante porque a gente não sabe os impactos e o que necessita perguntar tem perguntas a gente pergunta aí o problema é que ele é muito didático ele não dá chance você não pode ser tão didático assim fica difícil ele perguntar o que para você já explicou tudo guardar um pouquinho não é difícil a gente como nós não somos operadores não somos os gestores o corredor metropolitano foi entregue em 88 a operação em 97 foi feita a concessão desde então é operado por uma concessionária que ganhou a licitação essa concessionária que opera ela tem nesse corredor especificamente falando tem todo cuidado tem a preocupação ambiental mas é difícil é complicado de novo você tem que respeitar os contratos não adianta querer inventar equilíbrio pode falar tem que ter eu tenho uma pergunta aqui para o Marcos a gente falando um pouquinho do sistema trólibus que é um tão às vezes tão criticado e eu gosto muito de fazer falar desse corredor porque é um corredor que nasceu como trólibus tem sua parte eletrificada e hoje eu queria que você falasse um pouquinho da questão do resultado do ponto de vista do cliente muita gente fala usuário do cliente que utiliza porque é um corredor que vem recebendo batendo recordes de aprovação dos seus clientes que operam e é um corredor de trólibus se o sistema trólibus fosse uma coisa tão arcaica tão ruim porque tem uma aprovação se falasse um pouquinho desse resultado do ponto de vista do cliente que usa o corredor acho que é importante você estender esses dados hoje como você comentou os trólibus hoje eles são fabricados com grupo de baterias a pior coisa que existe no corredor de transporte é você dar transbordo a pior coisa é você falar para o usuário não é para falar usuário cliente está bom a pior coisa é você falar para o passageiro do ônibus é o seguinte desça e vá pegar outro ônibus que vem atrás isso gera um problema imenso no corredor o corredor ele vai ser modernizado agora está no novo contrato além da instalação do BRT ABC a modernização desse sistema e houve sempre por parte da MTO por parte da METRA atual Next Mobilidade que a Eletra faz parte desse grupo da METRA houve sempre uma conscientização do usuário desse corredor sobre os benefícios que trazem o sistema de trólogos os benefícios ambientais o sistema é muito bom a gente vê hoje no corredor quando rodávamos lá com os ônibus a hidrogênio quando rodávamos lá com o ônibus a bateria no trecho de Adela Monambi nós fazíamos o acompanhamento operacional e parávamos nos pontos e ficávamos observando os usuários do sistema falando não eu não vou no diesel porque várias coisas ele é mais barulhento ele é poluente uma série de coisas os trólogos trazem essa tranquilidade ele é mais ágil ele fica o único problema é que ele está preso nós somos fãs incondicionais do sistema de trólogos na minha opinião jogando o crachá de MTO para trás na minha opinião fica difícil você instalar um sistema de trólogos hoje compartilhando trânsito com veículos na rua se houver uma área para ser segregada como é o corredor ABD nos 33 quilômetros que sai de São Mateus e vão até Jabaquara eu acho que não precisa pensar muito bota trólogos é consagrado saudade do Adriano Branco que trouxe isso aqui para São Paulo há muitos anos Adriano Gabriel Branco amigos nossos enfim é o sistema consagrado então e você vê que o usuário ele começa a levar em consideração o aspecto do benefício ambiental pesquisas pesquisas tudo isso a gente acompanha tudo isso é levado em consideração hoje em destino por exemplo essas perguntas acabam aparecendo a cada ano final sete é feita uma pesquisa dessa e no meio tempo é feita uma meia pesquisa enfim mas eu acho que a população já está entendendo a imprensa a sociedade de forma geral está se conscientizando cada vez mais a gente precisa ter veículos limpos e cabe a nós nosso papel talvez como trabalhando numa empresa do governo e a minha área que é uma área de pesquisa em desenvolvimento tecnológico provocar a indústria dizer olha precisa me entregar precisa me entregar só que precisa ser mais barato precisa carregar menos peso qual é a fórmula não sei a gente tem que parar e discutir juntos não sei se responde a sua pergunta respondeu sim excelente obrigado veio uma pergunta aqui de um telespectador mas eu acredito que ela cabe no outro painel para responder tem mais um aqui então por favor faça aí eu novamente Marcos uma pergunta de ordem prática você acabou de dizer pesquisa e desenvolvimento qual é o processo para que uma empresa que eventualmente tenha uma solução tecnológica possa contribuir no projeto de vocês para ela se aproximar e fazer parte da equipe de desenvolvimento obrigado eu que agradeço a pergunta normalmente a MTU ela é procurada por algum desenvolvedor de tecnologia para dizer olha eu tenho essa tecnologia que vai contribuir com eficiência energética vai contribuir com redução de emissões e eu preciso aplicar isso de alguma forma eu preciso testar no sistema a MTU vai tentar buscar no conjunto de operadores no conjunto de concessionários aquele que tem condição de testar assim fazemos com todos os veículos que lá testamos o elétrico da Mitsubishi que testamos junto com a Eletra ônibus de etanol que testamos há muitos anos sistemas de pós-tratamento dos gases de combustão do diesel enfim tem alguma coisa deixamos deve ter ficado anotado o nosso contato o nosso e-mail bota o e-mail para a gente se apresenta diz o que tem e a gente vai abrir um canal vai conversar e vai tentar inserir dentro do sistema em alguma operadora que tenha a possibilidade de testar como somos uma empresa pública o resultado vai para a rua é bom? a gente fala que é bom não é bom? a gente vai falar que não é bom né? temos feito isso há muito tempo e acho que tem sido um sucesso a gente tem testado muita coisa tem aprendido muita coisa então nós não somos especialistas nós da MTU não somos especialistas nas tecnologias os desenvolvedores como a Eletra e outros mais são esses especialistas mas nos trazem a tecnologia e nós conseguimos aprender e poder sugerir para dentro do governo falar olha essa tecnologia foi testada no nosso sistema e teve esse resultado custa tanto vamos tentar achar uma equação concordo plenamente com o que foi falado anteriormente a gente tem espaço para todo mundo seja trolibos vamos dizer seja veículo de tração elétrica seja veículo etanol seja veículo HVO tem espaço para todo mundo cada fabricante está percorrendo um caminho vai achar uma solução e o secretário Pinheiro Perto estava aqui a gente participa do Confrota também nós somos representantes lá o que a gente precisa pedir é redução de emissões claramente a gente não aponta tecnologia A ou B isso não pode ser feito vai atingir a redução de emissões vai no mercado e busca aquilo que atende essa redução de emissões e para nós é importante conhecer a tecnologia estamos à disposição para atender qualquer contato para tentar inserir no nosso sistema para testar e aprender Obrigado Marcos vamos correr com o tempo aqui quem brigou com o tempo foi ela tá Rui nem eu não tá bom vou deixar claro quem é que está reclamando do tempo aqui olha lá Rui você tem os seus 20 minutos e tem o tempo para fazer a sua apresentação Obrigado antes de mais nada eu gostaria de agradecer o convite da OpenCAD sim de instalações e as instalações aqui da Fiesp e logicamente cumprimentar os meus colegas de mesa e vários do conselho da BVE gostaria que colocassem a apresentação ok então eu gostaria de parabenizar a organização por montar o painel do jeito que montou porque nós ouvimos a Ieda falando de pesados a Flávia falando de leves o Marcos falando da participação da MTU pesados também eu vou falar um pouco sobre micromobilidade que é a nossa área Arriba a Arriba é uma empresa que ela iniciou suas atividades em 2006 representando uma marca italiana de motos a competição além e o nosso início foi esse competir e em virtude das viagens que a gente fazia tinha uma proximidade muito grande com a fábrica na Itália e a gente sempre se dedica muito ao que faz ganhamos com a equipe brasileira 12 títulos de competição sendo 9 estaduais e 3 brasileiros no motocross da categoria 50 e 65 cilindrada nessas viagens que a gente fazia para a Europa para conversar com a fábrica participamos de vários eventos lá e salões de motocicletas especialmente o de Eikman que em 2007 a gente teve contato pela primeira vez com uma marca alemã de scooters elétricas chamada Emax e tratava-se da primeira scooter elétrica fabricada para ser elétrica uma coisa que foi colocada aqui quando se trata de caminhão você consegue adaptar conforme o tamanho do veículo vai reduzindo é mais complexo você fazer retrofits ele tem que nascer daquele jeito se não nasce daquele jeito você na verdade acaba criando um Frankenstein e nós entendemos que lá em 2009 isso seria o futuro no Brasil elétrico e que as pessoas migrariam da moto propriamente dito para scooter porque ela te dá mais qualidade de vida ela é mais segura não necessariamente em termos ciclísticos mas de proteção ao clima e tudo mais por causa das carenagens e a gente se envolveu bastante nisso daí e em 2009 nós trouxemos o primeiro lote de scooters elétricas para o Brasil 60 ao todo e começamos a tentar entender como é que esse mercado iria reagir a este tipo de veículo buscamos uma parceria em 2014 com a Cultra uma das maiores empresas de locação de veículos na Espanha na Europa formamos uma parceria muito forte com eles e através deles nós desenvolvemos uma série de coisas participamos propriamente dito do processo de compartilhamento de veículos elétricos na Europa através de um sócio nosso e parceiro que é o CEIA que é um centro de desenvolvimento de tecnologia participamos também de outras parcerias que nos trouxe o conhecimento do que era compartilhamento e como é que compartilhamento de veículos leves levíssimos poderia ajudar na redução do trânsito facilitar a vida das pessoas que precisavam percorrer primeira e última milha e também ponto a ponto e quanto é que isso aqui contribuía para reduzir o trânsito rush hour e tudo mais especialmente o impacto ambiental houve um estudo num determinado momento em que a Bosch que tinha adquirido a CUP uma empresa de compartilhamento com apoio da GoGrow pensaram em trazer isso para o Brasil onde a Riba acabaria operando essa operação não deu muito certo a gente decidiu então em 2018 implementar uma proposta de share de scooters no Brasil especialmente em São Paulo iniciamos com 50 unidades 50 scooters elétricas hoje temos aproximadamente 100 e no próximo slide eu vou poder mostrar um pouco do que é em termos de visualmente ok aqui graficamente você vê o início das motos de competição a Emax a primeira unidade 90S para passageiro uma operação que a gente fez durante um ano e pouco com os Correios entendendo que o veículo seria extremamente interessante para fazer express deliveries e esse tipo de atividade hoje as scooters de compartilhamento com o apoio do Santander essa scooter que está logo abaixo no meio ali que é a VS1 uma scooter que foi desenvolvida com input e feedback brasileiro ela nasceu com uma 90S que está acima dela e hoje ela tem essa carinha o exoskeleton ela é muito mais versátil roda grande para que possa dar conta do nosso piso e hoje nós temos várias operações basicamente B2B com esses veículos nós trabalhamos com três verticais isto porque o veículo é caro ele não é de fácil acesso então o que a gente tenta fazer é democratizar o veículo nós adquirimos e nós trabalhamos da forma de rental vendas quando há essa solicitação e compartilhamento e essas são as três verticais de negócio hoje da Riba quando a gente conversou um pouco sobre quais os desafios da eletromobilidade você tem que ter um norte não dá para simplesmente você pegar um carro e vai você tem que saber para onde vai para te dar a ideia do que você vai precisar se o carro é adequado ou não é adequado se você vai ter pontos de recarga ou não e nós entendemos que o norte está na nossa matriz energética para o país criar uma política nacional de eletrificação de eletromobilidade não precisa ir muito longe a nossa matriz energética já nos diz se é adequada ou não então esse seria o principal se a gente comparar a matriz energética do Brasil com a do mundo você verá que nós somos muito mais sustentáveis e temos muito mais recursos ou seja somos o melhor país para se trabalhar eletromobilidade a fonte principal já está dada o que que a gente precisa políticas que permitam desenvolvimento da indústria nacional agora o que pode ser bom para uns pode ser ruim para outros então por exemplo se na indústria pesada você tem condições de fazer tudo aqui nos levíssimos você não tem porque você não tem fornecedor da bateria que você precisa ela vem num pack que não te permite simplesmente trocar o pack dessa por aquela a intensidade desta bateria para aquela deste veículo para o outro veículo é muito diferente e as demandas dos computadores para que gerassem ou gerenciam essa atividade também são outras então o que você tem nos levíssimos é que cada fabricante tem a sua própria bateria seu próprio ECU e isso complica muito para você ter um padrão único né então e essa tecnologia nós não temos se você for por exemplo se a Moura atende os pesados a Moura não nos atende eu sou obrigado a importar então o que é necessário você ter na verdade políticas compreensivas que entendam qual a necessidade de cada setor para que você trabalhe aqueles setores de forma adequada talvez né como a Ieda colocou você simplesmente abrir um caminho sem impostos para ônibus não faz sentido nenhum quando você tem uma indústria dessas muito boa no Brasil para os levíssimos você não tem as bicicletas e não é só política pública a nível nacional essas políticas elas têm que vir em cascata e de uma forma inteligente ou seja da federação para o estado para o município e elas têm que ser coerentes porque se elas não forem não forem coerentes você começa a criar zonas de antagonismo políticas que facilitem acesso ao veículo então nós sabemos que esses veículos hoje são caros pela tecnologia embarcada a bateria representa num veículo leve ou levíssimo aliás 45 a 50% do valor do veículo por mais que essa tecnologia das baterias evoluiu e elas dobraram triplicaram em relação a 2009 quando nós trouxemos as primeiras unidades o valor unitário dela continua igual ela melhorou de performance mas se eu pago 1.500 dólares na bateria hoje é o mesmo valor que eu pagava 9, 10 anos atrás o que melhorou foi a autonomia desse pacote então é essencial que essas políticas que você entenda que ok eu não vou tirar zerar imposto de importação num determinado veículo mas para outro eu preciso para que eu possa ter essa tecnologia aqui dentro para que a galera lá da Unicamp da USP possa produzir ou reproduzir esse conhecimento no Brasil e transferir não há nada errado em copiar copia-se e melhora o Japão deu grandes passos fazendo isso estava comentando aqui antes do painel que eu me lembro muito bem quando eu competia com o carro se eu olhava para um carro japonês e o carburador dele era igualzinho um Weber italiano às vezes melhor do que o italiano mas então nada é de errado em copiar nada é de errado você não reinventa a roda ela está lá você pode melhorar e temos todo o conhecimento e capacidade de fazer isso daí outra coisa que o elétrico demanda é que haja uma compreensão diferenciada do espaço que a gente ocupa o espaço urbano que a gente ocupa as cidades têm que ser mais inteligentes uma cidade inteligente não é necessariamente uma cidade com mais tecnologia não é um pensar inteligente não faz mais sentido nenhum você rodar 15 quilômetros dentro da cidade dentro de um veículo de uma tonelada e meia transportando 70 ou 80 quilos o veículo leve levíssimo faz muito mais sentido ele é mais eficiente ele é mais dinâmico ele é mais versátil e o compartilhamento desses veículos faz mais sentido ainda porque você consegue tirar 5 6 outros veículos da rua ao compartilhar veículos aquele veículo que você vem para cá você coloca você vem aqui para a Fiesp deixa ele na garagem e fica lá 5, 6, 7 horas na garagem o compartilhado se deixa ali fora você deixa ele dali a 10 minutos ele está sendo alugado pego por uma outra pessoa que deixa ele num outro ponto da cidade por alguém que pegou o transporte público pega ele e vai para outro lugar e assim você consegue transformar a cidade num espaço muito mais democrático e muito mais interessante democratização dos espaços aqui é basicamente transformar vagas que hoje são ocupadas por carros por locais onde você possa deixar veículos compartilhados ou outros outros afazeres ou coisas mais importantes mais importantes para as pessoas que moram na cidade uma outra coisa de uma cidade inteligente é integrar modais o veículo levíssimo ele faz todo sentido quando você por exemplo você não não tem como você ter a expectativa que o transporte público vai dar conta de todas as necessidades de mobilidade das pessoas né e aí veículos compartilhados conseguem fazer essas conexões então se eu se eu saio aqui na Paulista numa determinada rua da estação do metrô pego um veículo compartilhado e vou até a Faria Lima talvez num espaço de tempo que um Uber não faz por exemplo tá que um ônibus levaria muito mais tempo para fazer a um custo intermediário eu vou dar alguns exemplos de algumas cidades que a gente acompanha a gente vivenciou isso desde a implantação hoje Paris por exemplo tem 50 mil veículos compartilhados 50 mil vai desde patinete até carro todos os modais Berlim 48 mil veículos compartilhados Roma 25 mil Milão 22 mil são cidades infinitamente menores do que Brasil se você for ver hoje o número de veículos compartilhados em São Paulo por exemplo se chegar a 2 mil é muito estou falando de bicicletas e patinetes e scooters para ver como é interessante aqui e aí você vê que cada cidade lá tem uma característica em Paris o que predomina dos veículos compartilhados são bicicletas 30 mil em Berlim o pessoal optou pelo patinete são 35 mil patinetes em Madrid scooters e moped são o que predomina 7.5 mil veículos e em Berlim e Paris os carros tem praticamente o mesmo número que é de 6 mil basicamente essa é a apresentação e o que eu gostaria de dizer é que a gente tem nós temos que primeiro criar uma política nacional de mobilidade elétrica que seja compreensiva abrangente e que leve em consideração os diferentes modais porque o que é bom para um é veneno para o outro e se isso não for levado em conta a gente comete uma série de erros nós já fizemos isso uma vez com a lei da informática que nos fez com que os veículos ficassem 10 15 anos atrás dos seus pares na Europa e nos Estados Unidos e a gente não pode incorrer no mesmo erro obrigado obrigado o senhor tem perguntas por favor eu 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 sempre um prazer ouvir você acho que essa questão da micromobilidade é um exemplo de um movimento que deu muito certo e a gente nós aqui em São Paulo acompanhamos alguns episódios alguns ficaram muito marcados aquela cena da prefeitura recolhendo patinetes em tudo quanto foi canto aquela outra questão também que foi muito debatida na BVE que é a questão da habilitação para poder eu queria que você falasse um pouquinho desses dois episódios aí que eu acho que é importante para saber o quanto é importante a participação do poder público trazer a discussão discutir discutir com os vários players eu concordo plenamente com você quando você diz que você tem que olhar para cada para o setor inteiro mas segmentado qual é a necessidade de cada um eu queria que você falasse um pouquinho desses dois episódios então nós vivemos isso em São Paulo viveram também em outras cidades o veículo compartilhado que estava na rua ele foi num primeiro momento entendido como largado um veículo largado mesmo era lixo na verdade não era essa proposta dele eles tinham proposta de free float que significa que a pessoa não necessariamente diferente da Tembice que tem as docas você tem um sistema free float você deixa o veículo dentro de uma área maior e eles foram entendidos num primeiro momento como estorvo estava estorvando a paz e nós tivemos duas coisas que influenciaram você vê que hoje praticamente não temos compartilhamento do jeito que estava quando tinha a Grow que era a composição da Yellow e da Green a parte do problema deles administrativo por parte da 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 cidade do município não houve o entendimento adequado do quanto aquilo estava contribuindo ficou só olhando a metade do copo vazio né que criou um monte de coisa e na verdade era um período de ajuste e houve erro dos dois lados de certa forma o o o player o player internacional ele não entendeu e ele começou a tentar manipular uma zona cinzenta né a para poder trabalhar enquanto o estado o município não tomasse uma uma decisão então isso complicou para o lado para o lado da administrativo do negócio mas também do outro lado veio uma reação muito rígida e sem pensar não foi uma coisa que vamos estudar vamos ver o que é preciso fazer sentar na mesa convidar essas pessoas e vamos discutir o assunto e ver como é que isso é possível funcionar né coisa que aconteceu em barcelona coisa que aconteceu em madri coisa que aconteceu em roma e em berlim quando quando o município a cidade começou a sentir que aquilo ali estava incomodando chamaram os os principais players para conversar e dizer bom isso aqui faz bem faz bem então o que que a gente pode fazer para melhorar em todos os sentidos a questão da carteira é um outro nó né por que disso daí porque na Europa se você se você tem é portador da carteira B né que é a mais comum você é permitido você pilotar um ciclomotor né ou uma moto até 125 cilindradas sem precisar de uma carteira específica o entendimento é que com a carteira B você tem conhecimento de trânsito e estes veículos não apresentam dificuldade maior para serem pilotados não só isso eles têm a velocidade deles limitadas a 50 km por hora né então se você vai para a Europa você aluga um desses veículos tranquilamente e você utiliza ele se um gringo vier para o Brasil ele também pode usar porque nós fazemos parte da convenção de Viena que diz que a gente compartilha com esses procedimentos então eu posso pilotar esse veículo lá fora o gringo pode pilotar o veículo aqui dentro mas eu não posso pilotar dentro do meu próprio país então fica assim um negócio meio doido para complicar o ciclomotor que são esses veículos até 4 mil watts ou 50 cilindradas eles no Brasil você tem que ter a carteira ACC que é um permit é uma permissão para pilotar ok só que na Europa não é que na Europa você não precisa ter carteira você precisa ter carteira para pilotar qualquer coisa a diferença é que um ACC na Europa ela é dada para menores de idade não para adulto com carteira B então essas coisas também criam uma vamos dizer assim ela diminui a possibilidade de acesso a um ciclomotor por parte da maioria das pessoas que tem carteira B que não faz muito sentido quando você tem tantas diferenças obrigado Rui excelente tinha uma outra pergunta aí bom dia é uma pergunta um pouco mais detalhe técnico mesmo sobre a questão de carregamento desse tipo de veículo levíssimo sendo uma tomada comum você tem que ter uma estrutura especial e a outra eu queria saber a sua percepção sobre um comparativo do Brasil com o pessoal lá fora sobre a questão de vandalismo de roubo porque é um veículo que está sendo compartilhado quem garante que ele vai não vai ser extraviado vandalizado retirado alguma peça alguma coisa se tem um comparativo assim como que isso é tratado aqui no Brasil ok em relação a primeira parte eu vou começar de trás para frente vandalismo quando a gente pensou em trazer o compartilhamento para São Paulo a maior preocupação era vandalismo e tanto é que as nossas scooters tem três sensores a mais do que os exemplares europeus então por exemplo a scooter tem uma série de sensores ela tem um sensor no baú para dizer se o capacete foi colocado de volta ou não ela tem um sensor no guidão né não simplesmente para destravar ela quando você destrava e inicia a tua viagem mas a movimentação do guidão me diz se ela está sendo manipulada por exemplo flanelinha está tirando ela da doca de motos e colocando do lado para abrir uma vaga para um motoboy por exemplo então através do monitoramento a gente consegue ver exatamente o que está acontecendo se ela está subindo em cima de uma plataforma sendo levada embora então ela tem uma série de sensores que permitem você saber exatamente o que está acontecendo com a moto então isso te permite controlar ela e uma coisa muito boa o Brasil e o brasileiro eles são early adopters e quando você tem a teoria da janela quebrada não sei se todo mundo sabe né mas basicamente o que a Riba faz é seguir essa teoria da janela quebrada ou seja se algo acontece você tem que agir rapidamente então flanelinha tem que saber que você sacou que o cara está mexendo na moto todas elas vêm equipadas com um sistema que a gente chama de cutuca então quando o cara que está monitorando a operação percebe que há algo errado ele aperta um botãozinho para que ela escuta e ela começa a buzinar e a piscar e ela só faz isso se cutucada ou seja se eu provoco isso isso por quê porque nós pensamos também nos vizinhos imagina se a minha escuta começa para qualquer movimento ou toque nela ela dispara o alarme metade da população acabava com isso então nós fizemos isso daí outra coisa as pessoas que usam como é free float muitas vezes ela conta com aquela escuta lá para ir para o trabalho ela já conta com elas ali então o que que acontece quando alguém tenta vandalizar as pessoas nos ligam nos ligam e dizem estou mexendo na tua escuta em tal local então isso ajudou bastante e a primeira parte da pergunta recarga então o Levíssimo ele é muito muito legal nesse sentido você trata ele como você trata o teu laptop ou qualquer 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 objeto dessa natureza laptop relógio celular esse tipo de coisa primeiro que a tomada é simples né da tomada para o carregador é super simples do carregador para a moto aí é mais complexo mas essa esse passo entre a rede normal e o veículo e o carregador é muito muito simples outra coisa da vida útil né como ele é micro a gente praticamente nesses anos que estamos operando já passamos por todos os processos ou seja bateria zero bateria que tem meia vida bateria que tem praticamente nenhuma vida aquele primeiro modelo que eu falei que trouxemos em 2009 eles operaram a última bateria deu zerou acho que uns dois meses atrás então estamos falando de quase 13 anos de uso o que aconteceu foi que essas scooters que ainda vinham com a bateria fixa não era swap né você não retirava elas foram mudando de atividade ela antes estava na rua depois ela foi para operar em condomínio e depois do condomínio foi operar em estacionamentos até trocar uma bateria nova então você vai trabalhando isso daí né bom que hora que é a torna do almoço pois é agora eu que lhes pergunto eu vou fazer um questionamento aqui muito sério por isso que eu sou carrasca da hora estamos uma hora atrasados temos uma opção fazer o próximo painel e terminá-lo a uma hora da tarde conforme previsto fazê-lo em uma hora e a gente sai a uma e volta as duas ou a gente sai agora e volta a uma a maioria vence a minha sugestão é continuar quem não quer continuar quem quer ir almoçar agora pode levantar os dois braços não é só um então vamos continuar e eu sigo sendo a carrasca deixa eu passar o horário é só agradecer a Ieda o Rui o Marcos a Flávia acho que trouxeram temas assim muito importantes e uma coisa que eu já observei aqui no nesse primeiro painel acho que dentre as políticas públicas aí nós temos que tornar interessante para que venham outros stakeholders produzir no Brasil e não fazer só importar produto né eu acho que vir para o Brasil para construir um ecossistema sólido eu acredito mais nisso tá pessoal obrigado obrigado a vocês senhores obrigada